Fui no show do Gustavo Lima e levei pra ele uma granola que eu faço. Será que vou conseguir entregar pra ele? A saga foi toda registrada. Denise passou boa parte do show do Gustavo Lima com uma sacola na mão. O objetivo era esse, entregar a granola pra o cantor. Acenou diversas vezes até que uma outra fã conseguiu jogar a sacola no palco. Não é que ele pegou, viu e agradeceu? A gente ficou curioso pra saber, afinal, por que a fã queria entregar granola pro Gustavo Lima? Por isso a gente veio até aqui, em Anápolis, na casa dela, da Denise, 29 anos e empreendedora. Denise, por que você quis entregar granola pro Gustavo Lima? A granola, eu amo cozinhar, é uma receita de família, fiz algumas adaptações e é algo que eu gosto muito, consumo desde nova. E aí eu queria levar algo que eu fizesse pra ele, né, e conseguir entregar. Ele tem a curiosidade de experimentar, mas ele ter falado da granola foi surreal. Gente, o que é interessante da Denise, a Denise tinha um trabalho já de muitos anos num restaurante, né, começou desde ali do caixa, chegou até a ser gerente e depois abandonou tudo pra trabalhar com granola. Isso, exatamente, pra dedicar nas granolas e hoje em dia vendo pela internet, né, sempre granola fresca, encomenda um dia, entrega no outro, mas assim, o vídeo ter essa repercussão positiva foi assim, surreal, foi tudo. O que que essa granola leva? A base é feita de aveia em flocos, linhaça marrom, adoçamos com rapadura pura, buscamos direto no engenho, coco fresco, avelã turca, amêndoas, amendoim, nós fazemos todo o processo do amendoim, de torrar, tirar a pele, e aí a pessoa pode adicionar uva passa, né, que nem a uva passa ou ama ou odeia, né, então é um adicional e temos o adicional de castanha de caju também. O Gustavo Lima não fez a propaganda dela, não, porque a gente não sabe se ele comeu ou não, ele recebeu, agradeceu no show, foi ótimo, agora eu posso fazer a propaganda aqui, coloca um pouquinho aqui pra ver se é boa mesmo, que ele diz que é a receita da família, né, não é, só um pouquinho, eu amo granola, e diz que essa aqui tem tanta coisa, gente, você vê como é que eu faço pra comer aqui, peraí, Hum, hum, bem docinho, ó, hum, hum, e é uma ótima opção pra comer com leite, leite, açaí, iogurte, coalhada, tem um leque de opções, né, pro lanche da manhã, café da manhã, lanche da tarde e até mesmo na ceia, né, à noite. Olha, gente, eu não tenho o nome do Gustavo Lima, não tenho a quantidade de seguidores dele, nem a conta bancária, que era o que eu gostaria, mas vou falar, tá aprovada, viu? Obrigada, muito obrigada. Muito sucesso aí pra você, que você possa aí conquistar o que você tanto deseja, porque pelo menos viralizou, já conseguiu aí, tomara que as pessoas conheçam mais o seu trabalho. Obrigada, tomara, se Deus quiser. E o vídeo vai ficar pra sempre guardado ali na memória, né? Com certeza, vai sim. E o vídeo vai ficar pra sempre guardado ali na memória, né?